Osmo de Valda Há muito tempo nunca disse pra ninguém Só por saber que ela pertence a outro alguém Já me tu és a mais bela deste mundo Meu sofrimento por você é tão profundo Nesta canção eu reclamo a minha dor Só por saber que ela pertence a outro amor Nesta canção eu reclamo a minha dor Só por saber que ela pertence a outro amor É hoje, Valda, que eu reclamo tanto assim Já peço a Deus pra mandar você pra mim Sempre esperando hoje que chegou o fim Só por saber que você não pertence a mim Sempre esperando hoje que chegou o fim Só por saber que você não pertence a mim Eu vou embora, vou perder minha esperança Eu vou andando enquanto tiver lembrança Eu sou pra ti e pra mim você não é Vou pelo mundo, vou procurar quem me quer Eu sou pra ti e pra mim você não é Vou pelo mundo, vou procurar quem me quer Eu vou procurar quem me quer Eu sou pra mim você não é Eu sou pra mim você não é Eu sou pra mim você não é